Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Geração de emprego no Brasil registra saldo positivo em julho pelo quarto mês consecutivo. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Roberto. Foram quase 36 mil novas vagas com carteira assinada no mês de julho no país. Isso significa que o saldo foi positivo, ou seja, o Brasil admitiu mais do que demitiu funcionários no mês passado. E essa geração de empregos atingiu uma série de segmentos da economia brasileira, como, por exemplo, a indústria da transformação, que reúne diferentes setores industriais. Foi o principal segmento que puxou a geração de empregos em julho, mas também essa geração de empregos foi sentida no comércio, nos serviços, na agropecuária e até na construção civil, que vinha com um histórico de dados negativos no país. No acumulado do ano de janeiro a julho, segundo o Ministério do Trabalho, já foram gerados no país mais de 103 mil novos empregos. Comparando com o mesmo período do ano passado, a mudança é drástica, porque em 2016, de janeiro a julho, o dado era negativo em mais de 600 mil vagas fechadas. Segundo o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, isso demonstra que o Brasil está no caminho certo, um caminho de recuperação econômica, e a previsão dele é que os dados positivos continuem agora entre agosto e novembro. O mesmo raciocínio foi feito pelo presidente Michel Temer nas redes sociais. Ele disse que essa geração de quase 36 mil vagas de trabalho no mercado no mês de julho, o quarto mês consecutivo de geração positiva de vagas no mercado de trabalho, demonstra que o fantasma do desemprego está sendo superado no Brasil. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E como o nosso repórter Paulo La Salve acabou de dizer, a retomada do emprego na construção civil é resultado também dos investimentos diretos do governo federal no setor. Entre as ações adotadas pelo governo do presidente Michel Temer, estão a retomada de 1.600 obras que estavam paradas. E além disso, o governo lançou também nesta última terça-feira o Produlote, programa que vai destinar R$ 1,5 bilhão em crédito para financiar obras em lotes urbanos. A meta é incentivar ainda mais a geração de empregos na construção civil e criar até 70 mil postos de trabalho. E o tema ainda é a retomada dos empregos no país. Em um evento realizado hoje no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer destacou que as reformas em curso no país causam, entre outros efeitos, o crescimento da economia e a geração de postos de trabalho. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Quando pensamos, por exemplo, no nosso comércio exterior, há três frentes em que estamos especialmente engajados. Já foi mencionado aqui a desburocratização e eu registro que nas viagens todas que fiz ao longo do tempo como presidente da Câmara, como vice-presidente e ainda agora, o que os investidores estrangeiros mais perguntam e mais buscam eliminar são os fenômenos burocráticos do nosso sistema administrativo. Essa desburocratização foi feita largamente neste breve período do nosso governo, assim como a modernização logística e ampliação e abertura de mercados. Ainda no Rio de Janeiro, o presidente descartou qualquer projeto que aumente o imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem. Um dos direitos previstos pela Constituição e que continua assegurado na nova legislação trabalhista é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E tem novidades para os trabalhadores. Agora, o governo vai repassar 50% dos lucros para as contas inscritas no fundo. E o valor de rendimento também aumentou. As novidades foram anunciadas nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. A medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro anterior pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O aumento da remuneração das contas do FGTS passou dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. Nós modificamos a fórmula de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões. E quinta-feira você não pronuncia. Então eu pré-anunciei aqui. É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem eu vi, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Pela primeira vez na vida, há uma distribuição dos lucros do FGTS. Então isso é o que muda. A regra que está lá na medida provisória, ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do fundo de garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então nós vamos pagar a todo trabalhador aquele que tinha conta até 31 de dezembro de 2016. E os saques das contas inativas do FGTS, que beneficiaram 26 milhões de pessoas este ano, vão ter impacto no resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. De acordo com o governo federal, esse impacto positivo será de 0,61 pontos percentuais. O dado foi divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A liberação do FGTS injetou 44 bilhões de reais na economia. Segundo o estudo do Ministério, com o saques houve também redução de inadimplência, queda do endividamento e do comprometimento de renda, além de aumento da confiança do consumidor e do comércio. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho